Né, agora tá com destaque aí, o Nii usou, todo mundo começou a copiar, é aquela coisa, né? Mas o Chaplin jogava de feng bem antes já, então não é o embalo da vez. Chaplin joga de feng desde que eu tinha menos de 3 anos de idade, não tá aqui em 2, não tá aqui em 1. Isso que o feng sai no 5, né? Imagina. Destravou, destravou. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Esse aí o Nii usou e bateu em todo mundo, cara. Dá sorte de Chaplin usar. Olha o pulinho. Pô, pulinho? Pô, opção, mas eu acho que é capaz de desprego no 2, né? No 2 da Screw, tem que cuidar. E ele tinha o conforme ali do launcher, não conseguiu. Sem punish ali, deu delay, não é mais safe. Tem que ficar ligado, teve mudanças cruciais na Playmix aí, não deixa ela sair de graça. Hum, bom Ducky. E agora? Nossa, fez um girinho ali, clássico. Esse é muito rápido, né? Slap Shilly pra low. Esse é muito rápido. Realmente, esse tem que estar atento. E ela tem tanto golpe assim, de terminar a match, que é bem difícil você lembrar de todos eles. Sim. Deu um golpezinho antigo, né? A lota aqui no 2. Tentou B1 ali, foi punido. Boa punição aqui em Aquilo. Não deixou passar a oportunidade. Conseguiu o float, tentou fazer o Spring Kick, que dava o pombo. Pegou abaixando, foi pro lowzinho, um a um. O Shopeley com pouca vida, mas tava vivo ainda. Guess for game. E o Shopeley, ele tá mostrando que a forma de ele sair do corner é o B1. Ele tentou fazer o certo, ele conseguiu fazer o golpe certo, mas na hora errada. Bom, uso de Metal Frames, ele não terminando a String. Com certeza. É essencial esse lance de Metal Frame, porque tu cria uma camada a mais pro teu planeta pensar, né? Hum, tá apertando demais. Tá apertando, vai, ele disse até a morte. O que que vem agora? E o King Akio percebeu isso. Nossa, foi na maldade ali, foi slowzinho genérico. Podia fazer uma frame trap pequena ali, se não desse certo. Se não matasse. Não precisa pedir mendigo, né? Não é real, não é tipo uma String que ou é mid ou é low. É só aparelho de costas e fixe. Mas, você pode levar o mid, né? Que é rápido também. Sim. Ela tem back turn bom, né? Então... Ó, trocou de lado. O Brainy 3 não pegou, mas tem um punch levoíssimo. Hum, apertou o botão ali na frame trap. Tá apertando, tá apertando demais nas frame traps. Ah! Iiiiiiii, tá apertando demais. E agora? Defendeu. Opa! Não deixou passar ali, conseguiu por mim, hein? E foi pra cima com tudo só. Atacou ali o Head Drive. 1 a 0 King Akio. Se desse errado, tava positivo. Pergou. Apenas aquecendo. Olha ali. Hum... Grandes palavras. Vamos ver se conseguem... Segurar. Deixa eu apelir com 10 wins seguidas. Ó lá. Nossa, desceu aqui, meu amigo. Faltou o combo. Faltou o combo. E apertou a máscara então. Já tá com um bug. É. Bom, dependendo do lado que o King Akio tiver na câmera dele ali, ele vai ter um probleminha específico que é sair do Dragon Hammer, né? O jogo não deixa sair dependendo do lado que você tá na câmera. Sem punch nenhum ali. Fez uma tambalhota. Bom punch. Deixa eu passar. Cominigrab não funcionou. Cominigrab de DSS que não adianta muita coisa. Conseguiu o Cominho. Vai finalizar agora. Conseguiu. 1 a 0 King. Ele gosta de apertar então. A movimentação boa da... A... A... A Corinha tem uma movimentação boa pros lados e pra trás. Não é o melhor. Mas é. Já é muito bom. Um rosto. Olha ele Sincere. Que isso. Mix up de B4 aí. Esse golpe é muito bom. Não subestima. Olha essa estepada. Pegou a string inteira. Eles tiraram isso. Antigamente tinha personagem que não conseguia sair por algum motivo. Agora dá pra sair. Round 3. Mas não sigo a sair a tempo ali. Dá bastante dano. Kinga Q faz match point agora. Falta só um roundzinho pra ele. Deixa eu abrir. Vai ter que criar 3 seguidas. Bom dunk de novo. Olha essas intrigues. Kinga Q passou... Ele tá usando cheat cara. Ele tá usando cheat. Não é impossível. No PS4. Ele instalou. Não. Mas aquilo ali... Olha isso de novo cara. Não tem continuação mid ali. É tudo high. Ele sabe as string. Passou meio ano só no lab aí ó. Ele foi embora pra labar cara. Jogou offline mesmo. Modo treino. Bom punch. Dua chapéu. Isso. Ele tem uma oportunidade boa aí. De ganhar pelo menos um round. E voltar. Provavelmente ele vai matar hein. Quem mata. Easy gonna kill. Ei. Ele deu um golpezinha a mais. Só pra garantir ali. Deu uns golpezinha a mais. Do screw né. Porque ia dar o rejart mesmo. Então campalhota. Foi um punch. Punch bom na verdade. Porque podia vir a segunda campalhota. Dá pra interromper com 12. Foi muito certo. Mais uma vez. O Kinga Kill né. Opa. Tentando caçar o Kinga Kill. E a guerra de poucos tá sendo vencida pelo Shopping. Sem punch não alcança. Nossa. Três quatro pega ali eu acho. Nossa. Ele levantou no gol ali. Na maldade mesmo. Pegou no chão. Aqui Zeme. Trabalhatinha. Perdeu bastante dano nesse update. Boa vida. Boa. 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 Boa life lead aí do Kinga Kill. Agora tá só espaçando. Pra tentar fechar. Forçar. Boa. 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 Obrigado.